Poliomielite ou paralisia infantil. Esse é o tema de hoje do Saúde em Seu Lar. Olá! Muitas pessoas perguntam, afinal de contas, que doença é esta? Uma doença que foi erradicada desde 1989 no Brasil e recebeu o certificado de erradicação em 1994. E por um baixo índice vacinal da população, corremos o risco deste vírus, que são três tipos destes vírus, são três tipos de poliovírus, novamente chegar até o Brasil, até as nossas crianças. Mas pode também atingir o adulto. Toda criança abaixo de cinco anos, de um a cinco anos, deve estar vacinada contra a poliomielite, contra a tal vacina SEB, a famosa gotinha. E as pessoas também perguntam muito por que causa a paralisia, como é que se contamina, como é que é a infecção pelo poliovírus. Na verdade, é um vírus que pode ser encontrado, por exemplo, em uma água contaminada, em alimentos contaminados, ou por uma pessoa infectada pelo vírus, que pode não saber que tem o vírus, não ter a doença, né? E transmitir a outra pessoa, ou a uma criança, que não estando vacinada, pode desenvolver uma doença que causa uma paralisia irreversível e também pode até causar ser letal, causar a morte. Algo que é prevenível pela vacina. Então, nós não temos como admitir, não vacinar crianças de um a cinco anos. Todas devem estar vacinadas. Por que que causa a paralisia? Esse vírus, ele penetra pelo aparelho gastrointestinal ou também pelas vias aéreas. Por uma pessoa infectada, por exemplo, através das gotículas que nós chamamos de frieger, que são gotículas que nós soltamos quando nós falamos, quando tossimos, quando espirramos, e cai na corrente sanguínea, esse vírus cai na corrente sanguínea e vai se instalar, quando vai provocar a doença, se instala no sistema nervoso central e destrói os chamados neurônios motores. Destruindo os neurônios motores, provoca a paralisia que nós chamamos de paralisia flácida, de membros inferiores, porque existe a paralisia que nós chamamos de espástica, diferente da poliomielite. Qual é a maneira de se evitar a doença? Gente, a vacina, uma vacina simples, 52% da população está vacinada contra a poliomielite. Teria que ser 100% da população. Nós não podemos correr o risco de ter novamente esse vírus que pode causar tragédias, tragédias, paralisar uma criança pelo resto da vida, a criança levar essa situação para o resto da vida. Então, mais uma vez, nós já fizemos um alerta sobre a questão da vacinação, mas nós temos que continuar orientando, dizendo da importância da vacina. A vacina, ela é feita, ela está no calendário vacinal, no Plano Nacional de Imunização, que é fantástico o Plano Nacional de Imunização do Brasil. crianças que tomam a vacina às gotinhas, que são duas doses, duas gotinhas por dose, com dois meses, quatro meses, seis meses, e depois tem o reforço. E é muito importante, gente, é muito importante que fique aqui esse apelo, esse apelo mesmo, aos pais, a todos que levem seus filhos para a vacina. 52% ainda é um índice muito, muito preocupante, né? Graças a Deus, até o momento, não temos nenhum caso aqui no país, mas não podemos, vamos dizer assim, deixar de lado uma situação dessa, porque de repente a gente pode começar com casos aqui no Brasil. Tá bem, gente? Tá bem esclarecido sobre a poliomielite, que pode até matar? Então, espero que você tenha gostado. O programa Saúde em Seu Lar, pelo YouTube, assistam pelo YouTube, cada semana vai ser um tema diferente, e também vamos fazer lives com as sugestões que forem encaminhadas para que a gente possa discutir assuntos de interesse aí, de todos vocês. Tá bem? Fiquem com Deus, até a próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.